Já na parte noturna, Hong Kong, aqui junto ao Mid Level Escalators, que nós não estamos a fazer agora, porque elas agora sobem e nós vamos a descer, mas para ajustar as decorações. Estamos na zona do Soho, muitos restaurantes, muitos bares, tudo caro, vamos descer aqui, ver o colorido da noite, decidimos fazer um pouco aqui as escadas de novo, porque estávamos a sair do Soho e nós queremos jantar no Soho. E depois então, vamos vindo para baixo, à procura do colorido da noite aqui de Hong Kong. Esta é então a maior escadaria rolante do mundo. É aqui a zona do nightlife, muitos bares, restaurantes e vamos jantar agora. As escadas continuam, nós ficamos por aqui. Aqui um pouco de Hong Kong by night. Acabámos de jantar num restaurante nepalês, parote, mas onde eu comi uma carninha de frango, muito boa, muito boa. E agora aqui um pouco de Hong Kong by night. Estes prédios iluminados, as luzes, só um pouquinho. Bem, cá estamos muito cansados. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?